Fred, isso mesmo, né? Lembrando um pouquinho esse caso que aconteceu no dia 10 de janeiro, contrariando aí todos os protocolos, regras de contenção da pandemia, eles promoveram essa festa no setor Aeroporto Sul, em Aparecida de Goiânia, uma festa de cavalgada, e aí houve um homicídio, né? Um homicídio brutal, foram oito tiros disparados aí em direção à vítima, um homem de 21 anos, e agora a polícia já tem então a prisão, já havia sido decretado, eles já estavam identificados, e agora essa prisão foi cumprida. E eu começo conversando com o delegado, o doutor Hudson Benedetti. Boa noite, delegado. Como é que vocês chegaram, né, até esses envolvidos? Dois dias depois do crime, a polícia já tinha a identificação de um homem que estava guardando a arma usada no crime. Boa noite. É isso mesmo, a gente ficou surpreso pela situação, como é que foi o ocorrido do homicídio, porque foi numa festa bem tradicional aqui da cidade, né? A gente sabe que está proibida as festas, enfim, e em razão disso, fomos até o local, e a investigação de local provou que haviam dois suspeitos que haviam praticado o fato. Passado isso, a gente teve informação do local onde estaria a arma, e conseguimos capturar um dos suspeitos. Esse suspeito indicou onde estaria talvez os outros dois suspeitos. Foi feito levantamento de investigativo, e com base nisso conseguimos qualificar e pedir a prisão dos dois. Aí, na data de ontem, conseguimos compreendê-los. Um deles foi responsável pelos disparos, e o outro foi quem emprestou essa arma? Exatamente. Foi feito no contexto de facção criminosa. Então, um estava com a arma, e o outro foi o que praticou os disparos, né? E depois do fato, um desses também deu a fuga pro que atirou. Vamos passar agora pro doutor Freitas... Freitas Filho? Freitas Júnior? Freitas Júnior, desculpa. Boa noite, delegado. Eu queria que o senhor contasse pra gente a questão da motivação. Pelo que a polícia apurou, tanto vítima como autores, todos têm algum tipo de participação com facções criminosas, é isso? Exatamente. Boa noite, Fred. Como o doutor Hudson falou, ficou apurado ao longo das investigações que a vítima, embora ela não pertencesse a uma organização criminosa, ela funcionava como uma espécie de informante, né? O que teria sido a motivação, já que os autores pertencem a uma organização criminosa rival àquela que a vítima passava as informações. E como é que era essa relação entre eles? Foi uma raiva muito grande, né? Porque pra chegar ali num ambiente lotado de gente, pessoas com celulares, câmeras, ia tirar praticamente a queima-roupa? Exatamente. Pelo que consta, já havia essa ordem, né? A organização da qual o autor pertence já havia decretado ali a morte da vítima. E o encontro foi casual, né? O autor, o atirador, encontrou lá a vítima no local da cavalgada e acabou executando a ordem que ele havia recebido. E colocando em risco a vida de outras pessoas também, né, doutor? Perfeito. Como a senhora muito bem falou, é uma festa que estava com bastante gente, e ele, ignorando o risco à vida alheia, disparou oito vezes em desfavor lá da vítima que veio a óbito no local. Então, muito obrigada, né, aos dois delegados aqui por participarem do Cidade Alerta. Fred, foi esse homicídio qualificado e a polícia agora, então, muito rapidamente tirou de circulação esses dois envolvidos.